Você acha que um dia as interfaces vão dropar o OpenGL e usar somente o Vulkan para render desktop? Pode ser que sim. Um dev do Gnome informou que o OpenGL ainda tem features que o Vulkan não tem. É, então, isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar. Muitas tecnologias feitas para o OpenGL então ainda vai ser usado por muito tempo. É a mesma coisa que acontece com a Glib C. Ela é muito mais velha. Tem muito mais recursos. Que é a Manson. Não graças ao projeto Gnu. Graças mais a Signal Solution e a Red Hat. Então, assim, não tem como você deixar de depender por um bom tempo da da Glib C. que é a 淨 um bom tempo. Com o tentador. Obrigado.